Olá, torcida linda do Botafogo! Estou aqui no nosso estádio, Milton Santos, esperando a coletiva de apresentação de Cuesta. Você vai acompanhar tudinho, todos os bastidores, aqui comigo. Vem comigo! Todo mundo já posicionado para a coletiva. Já já Cuesta sentará ali. Márcio, deixa aqui pra gente, por favor. Passo, pode para a gente. Por favor. Olha a dele Caiu bem A gente viu o Césio Menno, o João Testor, o André Mazzugo, o Alessandro Filos, o grupo de jogadores, o nosso treinador Luiz Cássio Guadalupe Sondélica, a todos os funcionários do clube pelo agradecimento e a toda a torcida Botafogo. Botafogo deixou claro ultimamente que estava procurando um zagueiro canhoto, como você se sente tendo sido escolhido e também o Luiz Cássio gosta de trabalhar com as linhas mais altas, como você pode contribuir nesse sentido do clube? Muito feliz por estar aqui com os treinadores do Inter, ultimamente com o Medina agora, só de um jeito parecido, então estou preparado para ajudar a gente. Seja bem-vindo ao Botafogo. Assim que você desembarcou aqui, falou com o jornalista sobre o Botafogo, você falou que não teve a menor dúvida em escolher vir para o Botafogo e ao mesmo tempo pediu paciência da torcida. Eu queria que você desenrolasse melhor isso, por que você não teve dúvida e essa paciência porque você enfrentou isso lá no Inter também, então você mais que ninguém sabe disso. É, porque é um time grande também, um time grande do futebol brasileiro, do carioca também, então não tive a menor dúvida. E paciência porque o futebol sul-americano está, entre aspas, um pouco chato, assim como, que só serve ganhar, 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 e claro que importa, é o mais importante, mas às vezes tem ideias e tem projetos que demoram um tempo para se adaptar e colher seus frutos. Então, somente por isso pedi paciência, mas agora é trabalhar e competir que é o mais importante. Espero que possa, que possa jogar e tentar ajudar o time em uma competição nacional muito importante, tão difícil quanto o brasileiro, então vou trabalhar caso o treinador precisar de mim e tal, estou pra competir. Vou falar com quem mais entende de esquema tático, tá, no Brasil, deveria estar trabalhando aqui no Botafogo, inclusive, meu querido amigo Praça, o Fabiano Bandeira. Foi uma boa contratação? A galera está dizendo que foi a melhor contratação até agora, essa é a sua opinião também? Não sei se foi a melhor, Aline, mas foi uma boa contratação, até na pergunta eu coloquei, né, que o Botafogo buscava um zagueiro canhoto, porque às vezes você tem um quarto zagueiro, que é destro, sabe jogar bola, mas quando ele é canhoto, até o posicionamento do corpo, tudo isso direciona para um jogo diferente. E é importante porque o Luiz Castro gosta dessa construção, é como o Cuesta falou, ele tem que defender primeiro, mas ele vai participar da construção do jogo e já começa lá com o gatito. Então, por tudo isso, é uma contratação, ao meu ver, muito boa. Pode dar errado? Qualquer contratação no futebol pode dar errado, mas eu vejo... Até o Messi deu errado, né? Exatamente, eu vejo o movimento de mercado do Botafogo muito bom com relação à vinda do Cuesta. Agora, os meus membros aqui, que eu tenho um grupo no WhatsApp, estavam falando que ouviram em algum lugar que ele também podia jogar na lateral esquerda, tem isso? Você ouviu isso? Sim, sim, também já observei isso. Pode até jogar, ao meu ver, não é o ideal, a não ser que o Botafogo tenha um jogo mais defensivo por aquele lado. Mas aí você tem o Vitor Sá espetando o tempo todo, vai precisar de uma companhia ali, talvez o Cuesta não seja a ideal. Agora, no momento de uma partida, se ele for por ali, tudo bem, porque de vez em quando ele dá assistência, já deu assistência até em grenal. E eu estou falando, não é de qualquer chutão para o alto, não, assistência mesmo tem qualidade para isso. Para encerrar, qual seria o melhor companheiro para ele ali? Essa é a mais difícil no momento, é muito difícil. Inicialmente, eu iria com o Felipe Sampaio e com o Vitor Cuesta, não porque o Canu é muito ruim, nada disso. Mas seria, de repente, bom para o Canu pegar um banco, pensar na vida, porque eu acredito que ele tenha qualidade. E aí, vendo dois jogadores mais experientes, o Botafogo pode crescer também depois com a própria entrada do Canu. De repente, alguns podem pensar que é uma linha de, um miolo de zaga mais lento, né? O Felipe Sampaio não é exatamente lento, mas não é tão rápido assim. E o Cuesta, realmente, é um jogador já um pouco mais pesado. Mas vamos depender de quem? Luiz Castro, que vai gostar de um time compacto. E para você jogar com esses dois, tem que estar bem compactado mesmo. Eu acredito, acho que dá certo. Muito obrigada, tá vendo? Ele entende muito. Tá aí, essa foi a apresentação do nosso querido Cuesta. Eu conversei também com a Sabrina, a mulher dele, que acompanhou a coletiva daqui. Então, no próximo vídeo, não percam. A mulher por trás de Cuesta. Só dá pra vocês ouvir na igreja.